E aí Teixeira, as novinhas chegou pra mim no Face, perguntou bem assim Minhas amigas me falaram como é que ia fuder contigo Que ele bate, bate, bate com vontade, que ele bate Bruxas irão voar Mudou o começo, cê tá assim ó E só o uísque tá tendo, só maconha tá tendo Joguei meu cabelo pra trás, ele deixou minha bunda Ardundar, bundar, bundar, bundar Bate, 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 bate com vontade, com vontade, com vontade, com vontade Pega a zona aí Esse é o DJ K Desce buceta suadinha, sobe buceta molhadinha Desce buceta suadinha, sobe buceta molhadinha DJ K Desce buceta suadinha Bate, 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 bate com vontade 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 No bale da 17 Joguei meu cabelo pra trás Ele deixou minha bunda arder Joguei meu cabelo pra trás Ele deixou minha bunda arder Joguei meu cabelo pra trás Ele deixou minha bunda arder Bate, bate, bate Bate, bate com vô, com vô, com vontade Bate, bate, bate com vô, com vontade Olha ninguém lá, de São Paulo, de Teixeira 17, 17, 17 DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo trouxaria Tá fazendo trouxaria, tá fazendo trouxaria 24 por 48, baixa vela vai tocar